Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conversando com conselheiros, com auditores, com procuradores, mostrando as nossas reportagens, os encontros regionais que estão acontecendo em todo o Estado, conversando sobre educação, fiscalização e orientação do TCM nas prefeituras e câmaras municipais. Hoje nós temos muitos assuntos aqui para tratar no nosso programa TCM Notícias, temos sobre saúde, também sobre auditoria do Tribunal em prefeituras, em secretarias municipais e daqui a pouco nós estamos de volta com o nosso programa TCM Notícias. Muito bem, a nossa primeira reportagem, nosso primeiro assunto aqui no nosso programa TCM Notícias é que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás vai realizar a partir de julho deste ano, uma auditoria nas secretarias municipais de saúde para analisar a situação dos órgãos. Durante mais de dois anos, o Tribunal avaliou as informações enviadas pelas prefeituras. Acompanhe a fala da Auditora de Controle Externo, Bruna Carneiro Marques Maciel. É importante a gente destacar que o trabalho foi feito com foco na atenção primária em saúde, para identificar situações, problema e a partir daí a gente traçar linhas de ações para o controle externo. O objetivo é sermos assertivos, ir onde o problema está, focar a nossa atenção e o nosso corpo operacional nos lugares que demandam uma maior fiscalização e não só a fiscalização, melhorias de processos internos para fomentar o aprimoramento da atenção primária. O que vocês encontraram é preocupante? Eu sei que o trabalho do Tribunal é um trabalho de orientar, mas o que vocês encontraram, de certa forma, é um pouco preocupante? Depende do foco. Por exemplo, com relação à cobertura da atenção primária, o que a gente identifica é que quanto maior os municípios, menor é a cobertura da atenção primária. Municípios maiores têm sido menos resolutivos, eles investem mais na média e alta complexidade, construção de hospitais, oferta de exames de alto custo, mais a cobertura da atenção primária tem deixado a desejar. Esse é um dos pontos principais que a gente destaca. Vocês avaliaram também, entre outros pontos na área da saúde, a vacinação. O que foi encontrado com relação a esse tema? A vacinação foi um dos indicadores analisados para identificar onde estão os piores índices de vacinação nos municípios. E a tendência é como a cobertura da atenção primária. Quanto maior o município, menor é o indicador de cobertura de vacinação. O que vocês pretendem fazer com essas informações que vocês levantaram? Do trabalho, nós fizemos propostas de linhas de ações, porque de tudo isso não é cabível só auditorias operacionais, que é o foco da nossa comissão. Então, isso ainda pode desenrolar em auditorias de conformidade, melhorias de processos internos, mas o nosso foco para o ano de 2024 serão auditorias operacionais no macro processo planejamento da atenção primária. E esse é o contato direto com as secretarias municipais de saúde para fazer com que elas possam produzir melhor e dar uma atenção maior em cada município? Sim. O objeto, o órgão que será auditado serão as secretarias municipais de saúde. Qual município? Nós ainda estamos selecionando com base numa matriz de risco. Porque a gente, além de saber o que auditar, a gente tem que definir qual é o município que está mais carente daquela fiscalização. Vocês avaliaram também o que vem dessas informações das prefeituras, na ouvidoria, de reclamação, de denúncia. O que tirou mais desse setor? São, a maior parte das denúncias são relativas à contratação de pessoal. Tanto contratos de credenciamento médicos, enfermeiros, ou ausência de profissionais nos postos de saúde, que prejudica o atendimento. E, em segundo lugar, a maior parte das denúncias são com relação à contratação. Contratação para oferta de insumos, medicamentos, pessoal contrata, mas o medicamento não está no posto. É uma das grandes, grande parte das denúncias. A partir de quando que vocês começam a agir junto às secretarias? Nós estamos na fase de planejamento. Então, o cronograma inicial é para junho, a gente iniciar, junho e julho, iniciar as conversas e a execução da auditoria. Só que a auditoria tem fases, né? A gente finaliza o planejamento, a execução que, de fato, a gente vai até os municípios, e depois tem o relatório e as propostas que serão encaminhadas para o pleno. E você viu aí o quanto é importante esse trabalho do Tribunal de Contas de acompanhar o que está acontecendo em todos os setores, em todas as secretarias, nas câmaras municipais também, nesse caso específico, sobre a saúde nos municípios, né? Olha, e agora, no nosso programa TC Notícias, vejam o que aconteceu na primeira câmara. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, a primeira câmara do TCM de Goiás, julgou 91 processos na terça-feira, 7 de maio. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo, e o procurador de contas José Américo, também participaram remotamente. Os processos foram lidos pela superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para a linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube. Olha aí, foi realizada em Rio Verde mais uma edição do 14º Encontro Regional do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. São seis regiões e nessas regiões os prefeitos, os vereadores, secretários, servidores públicos e a sociedade em geral participam de discussões sobre o trabalho do TCM e, principalmente, nesta época que nós temos eleições e mudanças de mandatos nas prefeituras e câmaras municipais. Veja a reportagem. O TCM de Goiás realizou mais uma edição de sucesso dos Encontros Regionais 2024. Nesta quinta-feira, 9 de maio. Desta vez, foi em Rio Verde, onde se reuniram gestores municipais e autoridades para discutir as vedações e responsabilidades dos agentes políticos no último ano de mandato. A gente traz uma pauta sobre os nossos projetos, as nossas ideias, os nossos projetos exitosos. Vamos falar aqui um pouco de acessibilidade. E fiquei muito feliz de ser escalado para atuar aqui em Rio Verde, para estar aqui em Rio Verde, porque o prefeito, que é um grande parceiro nosso, o prefeito Paulo Duval, tem feito um trabalho muito interessante, inclusive sobre acessibilidade. E esse projeto nosso quero expor aqui para todos os presentes. Nós queremos passar a mensagem para os gestores. Olha, antes de você realizar uma grande listação, antes de você realizar o concurso público, se você tem dúvida, não arrisca não, para que você não tenha problemas amanhã. Nos procure, né? Nós estamos lá no gabinete, o presidente, o corpo técnico, exatamente para esse auxílio, para que o gestor tenha tranquilidade de, durante o seu mandato, ter a convicção que as coisas estão sendo feitas do jeito que a lei manda. Com 450 inscritos, o evento ofereceu uma plataforma crucial para debater questões críticas de governança e prestação de contas. As palestras que contaram com os auditores do TCM de Goiás e outros especialistas destacaram a importância da transparência e responsabilidade na gestão pública. Os especialistas Zacarias Calil, deputado federal, que proferiu a palestra sobre a primeira infância, e a promotora de justiça de Rio Verde, Margarida Bittencourt, que palestrou sobre a prevenção e repressão à corrupção no ano eleitoral. A primeira infância é a fase mais importante do indivíduo. E pouca gente conhece, porque é um tema recente. E nós, lá na Câmara Federal, temos trabalhado muito e divulgando através dos tribunais de contas, que nos dão essa oportunidade, do judiciário, e também com a forma de você, que é um candidato, um programa de governo, ou o próprio prefeito que está no seu mandato, ele realmente contribuir para que isso aconteça. O evento é muito importante para alertar os gestores das responsabilidades, dos limites, das restrições que existem no último ano de mandato, com o objetivo de evitar o uso da máquina pública como forma de interferência, influência, nas eleições que se aproximam. Paralelamente, aconteceu o curso de fiscalização e obras públicas, direcionado a engenheiros, arquitetos e técnicos municipais. Hoje, nesse encontro aqui, o 14º encontro da 5ª regional, são 40 municípios, são temas importantes. Nós temos dois fóruns aqui sendo discutidos, a questão do encerramento da gestão, do mandato, que é muito importante você deixar alinhado para que o próximo receba as contas conforme a legislação. Nós temos 400 inscritos nesse encontro, e no segundo, que é sobre engenharia, fiscalização de obras. Nós temos mais de 100 inscritos, então acho que é um sucesso. O nosso presidente, o conselheiro Joaquim de Castro, aproximou muito o tribunal dos municípios, fazendo lá, comandando aos conselheiros, todo o tribunal, de uma forma muito parceira. Olha, acho que é muito válido quando a gente vê o Tribunal de Contas vir a campo, vir a encontrar aqui com as lideranças, com os servidores, com os prefeitos e vereadores que estão nessa fase de encerramento de mandato, e vir dialogar com eles, apontar caminhos, apontar perspectivas para fecharem bem a gestão e fazer aquilo que todo mundo espera, entregar uma cidade melhor, com contas equilibradas, com tudo certo. Então, o TCM, na presidência do doutor Joaquim de Castro, que inclusive é meu amigo, fomos deputados juntos, dá de parabéns por essa iniciativa que aproxima o tribunal das lideranças da sociedade. É importante vir para o interior, para que nós possamos não só congratular com as pessoas, mas, por outro lado, também entender e compreender aquilo que é uma administração pública. Com o próximo destino estabelecido para Pires do Rio, no dia 16 de maio, o tribunal reafirma seu compromisso em apoiar a excelência na gestão municipal em todo o estado. Olha aí, no dia 16 de maio, tem mais uma edição do 14º Encontro Regional do TCM, que você viu aí, reúne tanta gente para discutir assuntos importantes. No dia 16, vai acontecer em Pires do Rio, e o conselheiro Valser Lourbras é o diretor dessa região e falou sobre este assunto. Veja. O nosso objetivo é aproximar os gestores municipais do tribunal. Por isso é que nós deslocamos para lá os nossos auditores, os nossos técnicos aqui do tribunal, para que possa ter essa proximidade com todos os gestores. Então, é importante essa participação, que a gente possa discutir. Acontece o dia todo esse encontro lá em Pires do Rio, Então, é importante que participem dessas discussões. Se tiver alguma dúvida, procure levar essas dúvidas para serem discutidas, orientadas lá. Nosso pessoal está preparado para discutir e orientar qualquer tema que houver a demanda. Então, por isso que a gente tenta aproximar e ir até ao encontro dos gestores para facilitar esse contato. Principalmente nesse ano, que é ano de final de mandato, e tem as obrigações dos prefeitos e vereadores. Exatamente. Nós estamos finalizando os mandatos e é importante que todos os gestores tenham em mente que, independente de alguns que podem ser reeleitos, mas se ele tem a lei para entregar o mandato, para entregar a prefeitura, é a mesma para quem vai ser reeleito e para quem não vai ser reeleito. Muitos estão no segundo mandato e não vão disputar mais eleições, mas a legislação é a mesma. Então, todos têm que preparar para entregar a prefeitura, seja para outrem ou seja para si mesmo. Qual é o convite que o senhor faz para os prefeitos, vereadores, secretários e servidores públicos? Quero fazer o convite aqui a todos os prefeitos, todos os secretários, todos os vereadores, todos os gestores municipais da nossa região para que estejam presentes aí em Pires do Rio nesse evento que é de fundamental importância. Tanto para nós aqui do tribunal, que a gente fique feliz de poder orientar o gestor lá no seu local de trabalho, na sua região, para nós é muito mais fácil essa orientação. E para eles também, não precisa ir locar aqui em Goiânia, a Goiânia é para receber essa orientação. Às vezes eu vou ir para a Goiânia e fico o dia todo aqui esperando ser atendido. Então, lá não. Lá nós vamos estar à disposição para que atenda essas demandas, para que discuta essas demandas. Nós queremos orientar. Antes de punir, o tribunal hoje tem como objetivo orientar. Nossa intenção é orientar todos os gestores para que consigam concluir o mandato da melhor maneira possível. É bom para os gestores municipais, é bom para a sociedade e é bom para quem vai entrar a partir do ano que vem. Vamos acompanhar agora a votação do Pleno do TCM. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 106 processos da pauta número 49 na quarta-feira, 8 de maio. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro e contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcero Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Pedro Henrique Bastos e Laércio Guedes, do Amaral e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. Os processos da ordem do dia foram anunciados pela secretária de plenária em substituição, Lorena Simão. A sessão contou com cinco sustentações orais feitas pelos advogados Felipe Cardoso Araújo Neiva, Paulo Sérgio Caldas, pelo ex-prefeito de Morrinhos, Rogério Chaves, pelo procurador do Ministério Público de Contas, José Carlos Ribeiro, e pelo advogado, João Marcelo Souza Menezes. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Olha, agora eu vou trazer um assunto importante para os controladores internos das prefeituras e câmaras municipais. Está disponível no site do Tribunal de Contas o sistema de autoavaliação da transparência municipal deste ano. Os controladores internos das prefeituras e câmaras municipais têm até o dia 17 deste mês para registrar as informações. Nós conversamos com o superintendente de gestão técnica do TCM, Horácio Certinho. Veja o que ele falou e o quanto é importante você que é controlador interno das prefeituras e também das câmaras municipais de responder esse questionário. Acompanhe. Bom, a ideia inicial é que os controles internos eles já detectem eventuais problemas nos portais antes que o tribunal faça avaliação. Então, com isso, eles já conseguem corrigir vários problemas e utilizando uma metodologia pronta, né? Que os tribunais de contas estão entregando para que eles executem uma atividade que é típica de controle interno, inclusive. São servidores das prefeituras e câmaras municipais que precisam analisar aquilo que está no site das prefeituras. Qual é a complexidade desse trabalho? Então, são servidores das câmaras e prefeituras, sim, das 492 unidades gestoras, né? E o trabalho, ele é extenso, ele não é exatamente complexo, mas ele é extenso. São vários itens nos portais que devem ser avaliados para ver se essa informação está disponível ou não para o cidadão. E o que eles têm que fazer é entrar no sistema para registrar essa autoavaliação, item por item, né? Passo a passo e respondendo se sim ou não, se essa informação está disponível para que qualquer pessoa possa acessar e em tempo hábil, né? Numa informação recente. Não pode ser uma informação antiga também. Então, tem todos esses aspectos que devem ser avaliados. Quais são as informações que precisam estar nos sites, na comunicação das prefeituras e câmaras municipais? Então, é uma lista grande, mas para dar um exemplo de algumas, tem que ter informação detalhada de receita e despesa, bem atualizada e também um registro histórico dos últimos três anos. Tem que ter a informação dos balanços, das leis orçamentárias, da lei de planejamento, os instrumentos de planejamento têm que estar divulgados nos sites. a parte de recursos humanos, tem que ter a lista de servidores com os cargos e as lotações, despesas com diárias também têm que estar disponíveis. Para as câmaras, especificamente, tem que ter a legislação, o processo legislativo também tem que ser divulgado, as atividades parlamentares. O que vocês farão com essa autoavaliação dos controladores? Assim, aí os controladores internos, terminando a autoavaliação dos seus portais, o tribunal vai fazer uma avaliação também para validar, seria quase que um controle de qualidade dessa avaliação da autoavaliação e nós vamos verificar quais controles internos estão já estruturados, com uma estrutura capaz de detectar eventuais problemas na área de transparência, especificamente para esse trabalho e vamos fazer essa relação, como se fosse também um ranking de controles internos que fizeram uma autoavaliação mais aderente à avaliação que o tribunal vai fazer também depois. Isso permite que o tribunal avalie os controladores? Com certeza. Onde tiver pouca diferença na avaliação, a gente vai entender que foi um controle interno que, além de ter participado das capacitações que o tribunal forneceu esse ano, inclusive, mas nos anos anteriores também, onde foi explicada toda a metodologia que vai ser utilizada para autoavaliação e avaliação, que é a mesma. Então, os que estiverem já capacitados, nós vamos poder detectar. Onde tiver uma diferença grande, na nota, nós vamos entender dessa forma que são controles internos que ainda precisam se capacitar mais e preparar mais na parte de transparência, pelo menos. Eles têm até o dia 17 de maio agora para fazer esta autoavaliação. Em quanto tempo o tribunal deve já estar com essas informações todas em mãos e passar a agir sobre os controladores? Isso. Eles vão encerrar agora dia 17, autoavaliação. Logo em seguida, nós vamos começar a adicar a avaliação dos 492 portais. Isso deve levar ao mês de junho e julho inteiro. São muitos portais para serem avaliados. Isso terminado, nós já vamos começar a fazer o estudo das informações. Então, e por ser um ano eleitoral, só vai ser divulgado tudo após as eleições. Então, vai ser em novembro. Nós já teremos, provavelmente, essa informação. Vamos trabalhando ela até comecinho de novembro. Novembro já vai estar tudo pronto para divulgar. E a gente vai ter essa informação toda. Vamos ver agora a votação da segunda câmara do TCM. A segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 64 processos das pautas número 14 e número 50 na sessão de quinta-feira, nove de maio. A sessão transmitida ao vivo foi conduzida pelo conselheiro Valcerno Brás, presidente, com a participação do conselheiro Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral e do procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite. Os processos foram anunciados pelo secretário de plenária em substituição Leão Silva com tradução simultânea da intérprete de Libras Vanusa de Oliveira. Para rever a sessão basta acessar o canal do Tribunal no YouTube TCM o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias que você que acompanha aqui nas nossas redes sociais o trabalho do TCM de fiscalizar e orientar. Aqui estão os nossos canais para que você ligue, dê sua sugestão, faça sua reclamação aí no município, é importante que você ajude o TCM a fiscalizar o que está acontecendo em todas as áreas aí na sua cidade, seja na educação, na saúde, aquilo que é recurso do município, o Tribunal está aqui orientando e fiscalizando os prefeitos, vereadores, secretários, auxiliares das administrações. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá!